Legendas por TIAGO ANDERSON 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 um coração. Será que eu consigo chegar até ele? Vamos ver. Vou pegar isso aqui. Não, se bem que eu vou precisar da espada, né? Aí, legal. Ele matou. Esse daqui tem rachadura. Tá, dá pra gente quebrar, mas peraí. Ih, caí errado. Eu vou tentar pegar o coração. Tá, eu tenho que passar pela escada mesmo. Ah, não dá pra empurrar mais? Deixa eu ver se consigo pular aqui. Consigo, consigo. Ah, cara. Dá pra pular. Isso. Ah, não. Caraca, tem que apertar muito em cima que eu vou morrer. Aí. Tomara que eu recupere vida. Senão eu vou morrer aqui. Não recuperei vida. Cara, olha onde eu saí. Eu saí no cemitério. Aqui é um lugar bem aleatório. Deixa eu ver se eu encontro vida aqui. A gente tem que encontrar também a entrada da... Entrada não, mas... Aonde a gente vai encontrar a outra dungeon. Eu não me lembro. Pra falar a verdade. Então a gente tem que explorar tudo. Esse lugar... Peraí. Vamos pular aqui. Pulando com esse botão, né? Pra eu não cair. Aqui tem uma bruxa. Não, não é aqui ainda. Peraí. Vamos falar com ela. Misturando cogumelo. Ok. Eu acho que ela... Ela vai ser útil em alguma... Em alguma side quest. Tá. Aqui a gente já foi. A gente entrou por aqui. Vai, mata ele. Vamos ver se ele mata. Ih, cara. Deixa eu sair daqui. Eu vou tomar na minha cara aqui. Nessa casa talvez tenha alguma coisa. Vamos dar uma explorada. Deixa eu ver. Eu tenho que ir cortando, né? Aí... Tô no mato pra ver se a gente acha as conchas. Essa moça, eu acho que agora ela não vai ser muito importante. Ela é a Crazy. Ahn... Tem um pequeno segredo. Ué... Você me dará 28 rupias? Ahn... Não. Porque eu tô juntando pra comprar a pá. Tá, vamos ver pra cá agora. Tá, aqui volta pro cemitério. Tá, eu acho que eu vou pro... Pra parte de baixo ali da... Da vila. Porque lá eu não explorei ainda. E aqui a gente vai poder pegar... É... Mais vida também nesse... Nesse lugar. E a gente pode também... Ah, a gente pode tirar umas fotos também. Tem algumas fotos que a gente... Como no último vídeo a gente... Ah, vamos ver o que tem aqui. A gente desbloqueou... Aquele... Ah, aqui não dá ainda. Como a gente desbloqueou aquele carinha que tira as fotos... Isso vai ser bem... Bem útil. Ahn... Vamos tentar pegar as fotos agora nesse início. Deixa eu pular pra lá. Porque eu lembro que tem um lugar também... Que a gente não tinha acesso aqui... Embaixo. Isso. Deixa eu cortar tudo aqui. Eu tenho que cavar também. Nossa, pra encontrar as conchas... Ah, beleza. Aqui vai ser meio confuso. Pra encontrar as conchas, cara... Você tem que ficar cavando todos os lugares. Isso vai ser bem complicado. Eu lembro de algumas só. Eu tenho que ir lembrando ao longo do... Dos vídeos. Tá aí. Mais um coração. Quatro partes. A gente ganha... Mais um. Isso. Temos bastante agora. Vamos lá. Vamos descendo. Tem mais lugar ali pra baixo. Que a gente tem acesso agora. Deixa eu mudar aqui. Opa. Pouco em lugar errado. Eu acho... Dá pra mim carregar o mato também, ó. Então dá pra passar tranquilo. Eu só não vou poder lutar contra os caras. Opa. Mas o cara luta pra mim. Hehehe. Aí. Vai matando. Aí. Uma concha. Legal. Eu acho que aqui não tem mais nada. Vamos descer. Pra procurar. Dentro da vila. Aí. Vai me protegendo. Isso. Esse cara é muito útil. É uma pena que eu acho que... É... Depois que você entrega ele. Você devolve lá pra... Pra madame sei lá o que. Não funciona mais. Aqui você... Deixa aqui, será? Não. Acho que tem que falar com ela. Vamos ver. Oh. Eu apreciei muito. O que você fez. Ok. Você é um bom garoto. Como eu poderei agradecer. Ok. Ah. Deu um beijo no link. E é isso. Salvamos ele. Tá aqui ele. E... Opa. Ah. Vamos tirar uma foto também. Vai aparecer aquele... Aquele ratinho, né? Ixi. O cara tá ficando bravo. Não. Chega muito perto. Ou melhor. Chega mais perto. Tá. Ele não tá conseguindo chegar perto. Porque ele tá empurrando. E ele tá ficando bravo. Ok. Estou pronto. Aí, ó. Aí, tirou uma foto. Deixa eu ver. Tem uma foto aqui embaixo também. Se não me engano, você tem que jogar... É isso. Eu tenho que olhar aqui pela janela. Você parece curioso sobre o vovô. Descobriu o segredo. Aí, ó. Tira uma foto dele ali dentro da casa. Com o telefone. Deixa eu pegar aqui minha espada. Isso. Vamos lá. A gente entregou, então. Completamos o objetivo. Salvamos. Eu preciso de mais rupias agora. Pra gente comprar a pá. Deixa eu ver quanto ela custa. Pelo que eu me lembro, era 200, né? Deixa eu ter certeza. Isso. Ah, e também tem bomba, cara. Eu preciso de mais grana. Eu preciso de bastante grana, falando nisso. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui. Vai ser meio complicado. Se não eu desço. Talvez ali embaixo, onde tem inimigo, seja fácil de... Da gente pegar dinheiro. Deixa eu ver mais uma. E a gente já consegue. Se eu conseguir a bomba, eu vou voltar pra primeira dungeon. Pra... Isso. Parece caro. Mas a gente vai ficar com ela. Beleza. Agora eu preciso de 10 rupias pra... Pra comprar a bomba. Beleza. E agora, a gente vai pra cá. Vamos terminar de explorar todo esse lugar que liberou aqui pra gente com esse... Bracelete. É muita coisa. Olha aí. Que que é isso? Isso aqui... Ah, isso aqui é um... É um esqueminha pra você viajar mais rápido. Pelo mapa. Olha aí. A gente caiu aqui porque eu só liberei um lugar. A gente tem que achar os outros lugares. Pra gente poder viajar mais rápido. Aqui, pelo que eu me lembro, ali em cima tem uma concha. Vamos continuar explorando aqui. Pegando a rubia também. Eu acho que a próxima dungeon é essa. Eu não tenho certeza. Mas de qualquer jeito, vamos indo. Ali embaixo tem um puzzle bem legal. Das placas. Que você vai lendo as placas. E você tem que ir seguindo elas, né? E ler na sequência. É bem interessante. Tem uma casinha. A gente vai entrar. Ah, esse cara ajuda a gente. Saudações. Você não deve estar me reconhecendo. Mas eu morava no castelo. Os serventes ficaram violentos. E eu fui forçado a fugir para esconderijo. Então você quer a chave para a planície. Ah, é ele que dá. Entendi. Acho que eu posso ajudá-lo. Vamos fazer um acordo? Preciso que você recupere as folhas de ouro. Tá, eu vou ter que ir até o castelo. Estou impressionado. As cinco folhas ao todo. Lembre-se de comprar uma pá. Ah, ok. Eu já tenho uma pá. Então beleza. Ele vai ajudar a gente a entrar na próxima dungeon. Que provavelmente é aquela lá. Que tem ali para cima, né? Só que eu tenho que ir no castelo antes. Vamos lá. Se eu lembrar. Deixa eu colocar aqui. É, aqui ó. Tem o nosso mapa. O castelo fica em algum lugar que está fechado ainda. A gente vai ter que explorar o mapa para encontrar o castelo. Vamos lá. Não é para cá. Talvez seja aqui para a direita. Cara, eu preciso de... Nossa, eu preciso de muita roupia. Porque eu quero comprar essas bombas rápido. Vamos lá. Matando tudo. Tem um monte de lugar. Eu lembro que eu fiquei bem perdido. É, quando eu estava jogando. Porque tem muito lugar para você explorar, né? Então, eu fico... Você fica meio... Opa. Você fica meio perdido de onde você tem que ir. Olha aí. Nossa, quanto inimigo. Nossa, fica saindo eternamente. Inimigos daqui. Tá, não está caindo roupia. Eu vou embora. Lugar miserável. Aí, vamos indo. Mais um pouco a gente... Bem pouco a gente já... Volta para comprar bomba. Aqui. Ah, aqui. É o lugar onde tem as conchas. É o lugar onde... A casa, né? Onde a gente troca as conchas. Vamos ver. Aqui mesmo. Deixa eu ver. Quantas será que eu tenho? Eu nem sei. Eu acho que poucas. Espírito da mansão. Tem que esperar por alguém. Para superar a escuridão. Achei todas as conchas. Receber... Ah, espada final. Quantas a gente tem? Tá, a gente não tem praticamente nenhuma. Aquela barra vai enchendo, né? E quando a gente tiver 20, ela vai chegar no lugar mais alto. A gente só tem duas, cara. Pouquíssimo. Dá para a gente ir atrás de algumas conchas nesse vídeo também. Aí. Vamos para cá então. Continua. Ah, aqui tem uma concha. Se não for cavando... Ah, aqui, ó. Isso. Eu lembro. Não é cavando. É só cortando aqui o mato. Vamos mais. Aqui embaixo eu já explorei? Já explorei. Vamos aqui para a direita. Esse mapa é bem grande. Eu vou ter que começar a cavar daqui a pouco. Ah, o que é isso aqui? Ah, é um macaco faminto. Ah, tá. Ele vai me ajudar. Mais para frente. Eu acho que... Ah, ele vai me ajudar a entrar no castelo. Então eu preciso... Nossa, eu vou precisar fazer a sidequest dele. Pelo que eu me lembre, eu tenho que entregar uma banana para ele comer. Alguma coisa assim. Para a gente poder entrar aqui no castelo. E tem uma foto aqui, olha só. Vamos ver. É, eu vou ter que iniciar a sidequest. Tem uma sidequest gigante nesse game. Que você tem que ir entregando uma sequência de itens para várias pessoas. Se eu não me engano, a gente tem que começar a sidequest. E a gente começa com o Yoshi, né? Que a gente pegou no primeiro vídeo, se eu não me engano. Para a gente entregar para alguém. Vamos começar entregando pelo Yoshi. Que é o único item que a gente pega assim... Porque ele tá solto, né? Tá ali e se você pegar, você já... Já inicia. Tá, ele veio aqui tirar foto com a gente. Não vai mostrar a foto, infelizmente. Mas... Vamos lá. Depois a gente passa ali na casa do cara para ver as fotos que a gente tá tirando. Aqui não dá ainda. Vamos lá. Eu acho que a gente tem que ir para a vila, então. Olha aqui, a gente já tem o Yoshi, que tá ali em cima. Vamos seguir, então, para a vila. O Yoshi, a gente tem que dar ele... Não me lembro. Eu acho que é para uma criança ou algo do tipo. Em alguma casa lá do... Ah, aqui também. Esse daqui faz parte da side quest. Mais para frente. A gente tem que entregar para uma criança. Nossa, cara. Eu vou precisar muito de bomba. Porque tem um monte de lugar que eu... Que eu preciso entrar aqui. Aí, mais uma. Mais uma, não. Mais duas. Não cai nada. Aí, mais uma. Vai, sai daí, bicho. Tá, miserável. Mais uma, cara. Mais uma rúpia. Ninguém dropa rúpia aqui. Não é possível. Aqui, a gente já entrou. Bem, a gente tá perto da vila. Vamos direção à vila. Tem aqui para baixo também. A gente pode explorar. Eu acho que eu já fui para cá. Ah, é. Já fui. Então aqui já tá explorado. Ali em cima a gente vai também, que tem uma concha. Aqui eu... Ah, legal. Já consegui o que eu precisava. Aqui tem um lugar que tem uma concha. Nessa árvore, será? Não me lembro. Tem uma concha numa árvore que você tem que sair correndo e bater na árvore. Eu vou ter que testar isso em todas essas árvores que tem aqui nessa... Nesse trecho. Vamos voltar. Porque agora a gente já tem a grana. Aí. Dá para você pegar também bombas enfrentando os inimigos. Nossa, olha o preço do arco. Baratinho, hein? Dá para você pegar as bombas nos inimigos também, mas é um pouco difícil de encontrar. Isso. Com a bomba a gente pode pegar a primeira concha. Ah não, pensando bem, peraí. Deixa eu ver. Nessa casa não é. Aqui não é. Será que é nessa casa, cara, que é a criança? Deixa eu dar uma olhada. Não, o cara tem uma banana aqui. Estou famosa? Fui pegar bananas na praia. Se você quiser alguma... A gente vai precisar para pegar para o macaco, né? Mas peraí, a gente vai precisar trocar os itens antes. Deixa eu ver se não é aqui em cima. Eu estou achando que é. Ah, eu acho que é. Está fechado até. Ah, não. Não é aqui, não. Aqui é um negócio que a gente só vai conseguir entrar bem mais para frente. Que você precisa de um outro item para poder passar. É meio difícil. Vamos lá. Vou explorar aqui. Às vezes tem coisa escondida para cá. Tem rúpia. Porcaria. Eu acho que quem for dono dessa... Ah, aqui, ó. Uma criança. Quem for dono dessa casa vai ficar bravo com o Link. Você vai dar um boneco para o bebê. Isso. Obrigada. Se você realmente é uma pessoa generosa, darei isso em troca. Beleza. Começamos, então, a quest de trocar as coisas. Um laço. O laço é fácil. Que eu me lembro. Deixa eu só falar com esse cara. Que tem uma cara engraçada. Os garotos, muito prazer. Eu estarei perdido nas colinas. Tá bom. Depois eu procuro você. Esse laço que a gente pegou, que está aqui no start. Ali, ó. No lado da concha. A gente entrega para... Esse... Chain Chump aqui, sei lá o nome. Só que não esse daqui. O que está aqui dentro. Isso. Maquiagem, joias, vestidos. E ela gosta dos acessórios. Então, a gente tem que trazer essas coisas para ela. Comida canina. Certo. Trocamos. Mais uma troca. Esse daqui, eu não me lembro. Para quem que eu tenho que dar esse negócio. Mas, eu vou descer para a praia. Porque eu sei que a gente... Opa. O que é isso aqui? Gigante da montanha. O peixe do vento dorme ao lado do ovo. Tá, o pessoal está conversando. Eu sei que eu vou ter que pegar... Peraí, eu já tenho as bombas? Tenho. Então, eu vou passar aqui na dungeon rapidão. Eu tenho que pegar as... Deixa eu ir passando esse trecho. Se eu tivesse a parada de pular, vai ficar mais fácil. Isso. Vou pegar as conchas. Uma concha dentro da primeira dungeon. Daí, a gente já desce. A gente fala com o cara que... Que vem de banana. Lá de baixo. E daí, a gente já vai atrás disso. É bem... Eu não me lembro onde é. Mas, eu acho que é para cá. Opa. Isso. Aqui, é só a gente matar geral. Aí. Isso. É aqui. No início do game, aquele cara nem vende bomba. Então, nem tem como você... Abrir esse lugar. Vou tentar economizar as bombas. Porque a gente vai usar bastante. Tá aí. A concha secreta. A gente já tem... É... Três. Acredito eu. Três ou quatro. Sei lá. Se eu não me engano, você pode ir trocando, na verdade. Tipo, a cada... Sei lá. Cinco conchas que você pega. Você pode dar uma passada lá naquele lugar. Para ganhar alguma coisa. Eu não me lembro o que você vai ganhando, mas... Depois, quando eu tiver um número bom, eu vou lá de novo. Para ver o que a gente ganha. Vamos descer. Uma praia. E vamos ver. Aquele cara está no... Ah, esse bicho, geralmente, cai roupia. Aí... Vamos ver o que aquele cara quer. Ou, senão, ele quer essa comida, né? Não sei. É nessa casa aqui. Isso, ó. As bananas aqui. Vamos ver. Você tem a... Aí, a comida... Ah, deve ser isso, então. Olha aí. Por favor. Uma histórica. Isso estava demais. Toma essas bananas. Beleza. Pegamos já. A banana que a gente tem que levar lá para o macaco. Beleza. Então, essa parte da quest a gente já completou. Agora a gente já pode subir. Vamos por aqui para a gente ir explorando. Deixa eu ver aqui embaixo. Ah, aqui tem um lugar ali, cara. Já vamos explorar. Deixa eu pegar isso aqui. Para a gente ter mais defesa. O barulho é meio irritante, mas... Para a gente levar menos dano. Equipa aqui. Tem bastante lugar para a gente usar essa bomba. O que era aqui mesmo? Eu não me lembro. Tá, depois eu volto. Se não é para atacar uma bomba aqui. Eu não lembro. Não. Bem, deixa aí. Depois eu volto. Já está aberto, né? Depois eu volto. Eu tenho que cavar também todos esses lugares. Olha aqui. Todos esses lugares. Para a gente descobrir algumas coisas aqui. 50 rupias. Dá para eu encontrar aquela parada daquela mulher. Aqui também vai ter um trecho importante do jogo. Vamos indo. Tem um lugar ali. Essa casa. Vamos dar uma fuçada. Tá, só vai ser importante ir mais para frente esse lugar. Eu lembro. Aqui a gente não pode passar. Beleza. Esse trecho vai ficar um pouco mais para frente. E a gente precisa ainda de uns itens. Vamos ir em direção, então, ao macaco. Aqui tem um macaco, mas ele não quer. Ele não quer nada disso. Ele não faz parte da quest. Se eu não me engano, o macaco tem que dar um item para a gente também. Além de ajudar, ele vai dar um item. Pelo que eu me lembre. Vamos indo. Essa música me lembra muito... Me lembra muito, não. É quase a mesma música do Oracle Seasons. É uma versão um pouquinho diferente, né? Mas é bem parecida. É uma coisinha ou outra que é diferente. Mas é praticamente a mesma coisa. Aqui umas rupias. Aqui dá para a gente comprar mais bombas. Eu não quero. Eu não me lembro quanto de bombas a gente pode levar nesse início. Opa! Então... Tá. Aqui... A gente empurra as paradas e pega o baú. Tá. Mais rupia. Beleza. Estão ficando ricos. Vamos explorar aqui para cima. Eu acho que tem coisa para cá. Tá. Eu não consigo cortar o mato aqui. Talvez tenha... Deixa eu ver. Ataque. Alguma coisa escondida aqui. É. Não sei. Acho que é difícil. Eu tenho que procurar muito ainda para... Para encontrar os lugares certinhos. Vamos ver. Eu tenho que ir para o castelo. Não. Aqui não é o castelo. Aqui a gente vai subir. Talvez tenha... Caminho para o castelo aqui para cima. Cemitério. Deixa eu lembrar. Não. Esse lugar é fechado. Eu acho. Tá. Mas tem passagem aqui. Eita. Espera aí que eu estou sem a minha espada. Deixa eu equipar. Vamos ver. Talvez... Ah, não. Tá. Vamos por cima, eu acho. Fica mais fácil. Tem uma passagem aqui que a gente nem foi ainda. Ah, aqui tem até o ovo. Que é o lugar... Quando a gente passar todas as dungeons, a gente tem que ir até esse lugar. Fica aqui em cima. Ou é mais para frente um pouco? Aí o peixe, vento, dorme... É, no ovo. Quando você tiver todos os instrumentos... Você vem para cá. Ok. Vamos lá que é legal esse lugar. No início... Olha aí o ovo. Você chega aqui perto... E daí você clica ali, sei lá... E os instrumentos vão ficar em volta desse ovo. E quando você tiver todos... Você libera a última dungeon do game. É bem simples, né? É um lugar aqui que você tem acesso... Como é que fala? A todo momento aqui do jogo. Vamos lá, explorar mais coisa. Se bem que eu tenho que ir até o castelo, né? Deixa eu ver no meu mapa. Ah, o castelo vai ficar ali para baixo. Estou indo para o lugar errado. Deixa eu só ver, porque eu acho que aqui tem um... Um teleporte... Em alguma altura desse lugar. Esse lugar vai ser importante também mais para frente. Não, não era aqui. Eu acho que era aqui para cima. Ah, ali tem um negócio. Tem uma dungeon ali em cima. Olha aqui, você abre a dungeon aqui. Aquela cachoeira. Aí, encontrei. Aqui a gente entra... E ele vai ligar com aquele lugar que a gente já foi agora. Aí, ó. Facilita bastante. Deixa eu, inclusive... Dar uma olhada no meu mapa. Isso. Aqui a gente consegue... Chegar... Até... Até o castelo. Ou melhor, até aquele macaco. Dá para a gente entrar ali também. Vamos destruir isso daqui. Tentar não levar dano agora. Ah, mas ele não pode fazer nada. Tem alguns lugares que a gente vai precisar de mais itens ainda. Esse daqui é a dungeon... Ah, tem coisa ali. Já vamos liberando aqui os lugares. Ah, uma fada. Ela só vai recuperar a minha vida. Aqui a gente destrói com uma bomba. Esse lugar aqui... A gente vai usar mais para frente para grudar o gancho, né? Para a gente ir passando pelos lugares. Usou a mesma... Esse game usou a mesma mecânica... Ou melhor, continuou a mesma mecânica do A Link to the Past. Que introduziu, né? O gancho, a franquia. E depois, a maioria dos games começou a usar esse item. Tá aí, macaco. Tá aí a sua... O que você está querendo? Macacos, vem um... Tá, eles vão me ajudar agora. Eles vão fazer uma ponte. Tipo, eu acho que eles vão grudar. Ah, não. Não vão grudar, não. Eu pensei que, tipo, um ia grudar no pé do outro e fazer... Ah, aqui, ó. E ia fazer uma ponte. Mas não, eles constroem mesmo. Isso eu achou... Esse negócio aqui a gente vai usar para... Se eu não me engano, cutucar um lugar que tem uma colmeia ou algo do tipo. Para a gente... Para a gente encontrar mais coisa. Vamos lá. Vamos entrar no castelo e coletar... É... Aquele... Não é para cá. Coletar as penas, né? Que aquele cara quer. Eu vou tentar não gastar minhas bombas. Pera aí. Deixa eu colocar aqui o negócio para a gente pular. Porque as bombas serão úteis. Isso. Vamos ver. Nesse lugar a gente tem que matar todos os inimigos que a gente encontrar. Porque as penas, né? Elas estão escondidas. Então, são... Aqui, ó. Inclusive deve estar aqui. Tá, não está aqui você, cara. Sai daí. Ah, olha aqui uma pena. Aí... Ah, não é folha, não é pena. Falei errado. Vamos lá. São... Quantas são? Bem, eu não me lembro quantas são. Mas tem várias. Tanto dentro do castelo, quanto fora a gente pode encontrar. Eu não me lembro se a gente encontra alguma cavando. Tomara que não, porque senão vai ser bem complicado. Tá, aqui está fechado. Deixa eu cortar aqui o resto. Esse bicho é meio difícil de você matar. Você tem que ficar meio numa... Meio de lado, assim. Não pode ficar de frente, que ele defende. Então fica um pouco complicado. Ah, aqui tem outra. Mais uma folha de ouro. Já temos duas. Ok. Tá, a gente deu a volta. Vamos entrar no castelo então. A gente só encontrou duas. Vamos indo. Vou aproveitar que o link está mais rápido. Está se locomovendo mais rápido. Isso. Aqui é tipo uma mini dungeon. Ela é bem curta. E... Opa! Me jogou para trás. E ela também é bem simples. Ela não é tão difícil não. Caraca, mas tira muita vida. Tá aí. Mais uma folha de ouro. Isso. Olha aí. Se você ficar um pouquinho de lado, ele defende. Mas se você ficar numa posição certa, sempre vai causar dano nesse inimigo. Mesmo que ele tenha bastante defesa. O que é isso aqui? Parece que o portão do castelo abriu. Ah, tá. A gente abriu lá a porta. Tá aqui. Ah, aqui tem um negócio. E eu acho que é com a bomba. Deixa eu ter certeza. É, é com a bomba. A gente ativa. Isso. Os inimigos desse lugar com a bomba. Aí. Já caiu o negócio. Aí, mais uma. Deixa eu ver. O outro deve estar... Ué, não funciona? Deixa eu ver. Ah, não. Eu acho que não funcionou por causa da animação, né? Porque eu peguei aquele negócio e no meio do negócio... Ah, ali tem um chefe. A gente vai ter que enfrentar ele. Deixa eu ver quantas eu tenho. Tá, eu acho que a última deve estar com ele, então. É só a gente dar a volta. Aquele chefe é tranquilo. Eu posso até matar ele com... Com a bomba. Se for preciso. Mas eu tô com poucas bombas, então... Não vou fazer isso. Vamos lá. Tá aqui. Nossa, peraí. Eu já lembrei o que eu tenho que fazer nesse lugar. Esse lugar, cara... Tipo... Na maioria, praticamente todos os jogos da franquia, quando tem uma porta fechada dessa maneira, você tem que fazer alguma coisa pra abrir. Geralmente completar algum objetivo na sala, pra poder abrir. Essa porta aqui não tem trunk, nem nada. Olha, bombas. E o estranho aqui é que, tipo... Você joga... Você... Não tem nada que você possa fazer aqui. E, tipo... Eu fiquei muito tempo pra entender o que eu tenho que fazer aqui. Então a gente sai. Entra de novo. A porta fechou. Como tem um monte de... Desses... É... Desses... Como é que é isso? Oh, pega mais. Desses frascos aqui. Você simplesmente pega esse negócio e taca na porta, cara. Eu demorei muito pra entender que era isso que eu ia fazer. Porque, tipo... Não tem. Essa mecânica não... Não é usada no... É... Em nenhum trecho do... Do jogo. Pelo que eu me lembre, é. Dos outros... Dos outros games. Você chegar e tacar o negócio na... Na... Na porta. Não faz sentido nenhum. Aí. Tá aí a chave. A chave não. A última parte. São cinco partes. São cinco folhas. Agora a gente tem que voltar e entregar pra ele. Pra ele dar pra... A chave pra gente. Vamos indo. É só isso. Essa dungeon é bem pequena. É uma mini dungeon, né. Um trecho só que você tem que passar. Pra pegar as coisas. Nem precisa enfrentar agora essa galera. Vamos evitar... Mais batalhas. Se bem que deve ter coisa... Mais coisa escondida, né. Nessa grama aqui. Nessa grama não. Todo esse lugar pra cavar. Pra gente encontrar... As coisas. Vamos indo. Temos que ir até... Seguir pra cá. Não lembro. Até aquele cara. Eu acho que a gente tá indo pro lugar certo, né. Tem um monte... Aquele lugar deve ter concha. Provavelmente esse lugar ali em cima é cheio de... De grama. Tá aí, cara. Já peguei as suas paradas. Vejo que você recuperou todas as folhas. Agora... Mova essa caixa... Para encontrar... A sua recompensa. Ué? Ah, tá. Eu tenho que ir até a chave... Pra encontrar ela. Beleza. Mas eu acho que eu vou aproveitar o tempo do vídeo. E vou finalizar por aqui. Muito obrigado por você ter assistido. Se você gostou, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão gostei. Adicione também a seus favoritos. Deixe o seu comentário. E se inscreva no canal pra não perder a continuação. Um forte abraço. E até a próxima. E até a próxima.